Há esse encontro com vocês e agradeço de coração ao Padre, com o fim. Quando eu cheguei em Santa Mara, lá na Paróquia de São José, em Americanópolis, mas estava ele, com todo o seu entusiasmo, ardor, ambicionado, dedicado, como é bom nos encontrarmos padres assim. Se a diocese cresceu, é porque tivemos padres como o Padre Joãozinho. Portanto, a ele, uma salva de paz. Mas é uma alegria estar com essas crianças todas aqui, nessa obra maravilhosa, estar com vocês num dia tão significativo que é a festa da Santíssima Trindade. Mistério central da nossa fé. Professamos com Deus em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós aí contemplamos o Pai. E se faz todo bondade, todo misericordioso. E se faz criador. No entanto, não é um criador que criou o universo e deixou o universo entregue a si mesmo, as suas próprias leis. Muitas pessoas, muitas vezes falam, de Deus, como um Deus distante, longínquo. Aquele que criou e deixou entregue a si mesmo, o mundo. Deus, Deus, não. Jesus nos diz que Ele não é só o Criador, mas Ele é também o. Também Ele é o quê? Além de Criador, Deus. Ele é Pai. Ele é o Pai. É o nosso Pai. Que ama, que, portanto, tem um carinho todo especial por nós. Bondade, dignidade. É o nosso Deus. Amor, todo amor. E Ele deseja que todos, todos se salvem. Que todos e todos se encontrem na verdadeira felicidade. Consigo e com os irmãos. Por isso, Ele envia, Ele envia o Seu Filho, Jesus. Que veio para derramar esse amor, para manifestar esse amor. Neste mundo, nasceu da minha rei Maria. Morreu, ressuscitou. Mas Ele morreu de ressuscitando. Ele reconciliou todos nós com o Pai. Manifestando Seu profundo e verdadeiro amor. O Pai, fonte do amor. Jesus, manifestação do amor. E o Pai e o Filho nos enviam quem? O Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que é a presença em nós. Que veio, foi derramado em nossa vida, pentecostal. É a presença em nós. Este amor. É a presença em nós. Desta bondade misericordiosa de Deus. Portanto, nós nos transformamos. Nós abrimos o coração. Diz Santo Vazinho, o Grande Santo da Igreja. Que somos transportados pelo Espírito Santo. Ao seio da Santíssima Trindade. Somos introduzidos no próprio mistério da Santíssima Trindade. Para com o amor do Espírito Santo. Amor divino. Amarmos o Pai e o Filho. E neste amor, amarmos uns aos outros. E aí, de fato, constituímos uma fraternidade. Uma comunhão. Formamos uma família. Vejam que beleza. Esta é a nossa vida, o sentido de nossa vida cristã. E aí está o sentido do mistério da Santíssima Trindade. Nós, indo ao coração de Deus. E neste Deus, vivemos este amor. Para significá-lo no nosso relacionamento entre nós. Cada vez mais. Na família. Nos encontros sociais. Nos nossos encontros da igreja. Onde quer que nós estejamos. Sinal do amor de Deus. E eu poderia até dizer. Cada um de vocês é uma pessoa. Diria. Qual o termo que eu empregaria? Pois estou falando tudo isso. O que vocês acham? O que eu deveria dizer? É uma pessoa. Quero ver. É uma pessoa. Quem adivinhar. Recebe um prêmio. Do Padre Joãozinho. Cada pessoa. Vivendo o mistério da Santíssima Trindade. Movindo pelo Espírito Santo. Introduzindo no seio da Trindade. Cada pessoa se torna uma pessoa. Cada cristão uma pessoa. Trinitária. Portanto, amor profundo a Deus. E no amor profundo a seus irmãos. E ele torna-se presença de comunhão. Torna-se presença de fraternidade. O mistério da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade. Não é só o mistério de Deus. É o mistério de Deus. Vivido em cada cristão. Vivido por nós. Por isso, ao mistério da Santíssima Trindade. A este Deus de amor. A ele e as pessoas em cada qual pessoa trindade. Uma salva de mal. A ele e as pessoas em segundo ano. Obrigado.